Irmãos, essa palavra é profética, Deus falou o meu coração, eu recebi de todo o coração e eu creio que Deus vai falar com você nesta noite. Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus que nos dá a segunda, terceira, quarta chance, mesmo que você tenha errado, preste atenção que o Espírito de Deus quer falar nesta noite. Em 1 Samuel, ou melhor, é, 1 Samuel capítulo 30, do 1 ao 4 está escrito, Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no território, no dia, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziklag e havia incendiado a cidade e levaram como prisioneiro todos que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos e ninguém mataram, mas levaram consigo. E quando prosseguiram o seu caminho, ao chegar a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Até aí. Senhor, eu quero declarar, Senhor, que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Fale, Senhor, aos nossos corações através da Tua Palavra, que liberta, que restaura, que levanta aquele que entrou aqui, Senhor, abatido, sem esperança. Eu creio que o Senhor tem uma palavra que vai um encontro de cada coração. E todos que estão me vendo pela internet neste momento, Senhor, que estão fora do país, me vendo, Senhor. Ó Deus, que seja tocado pelo Teu poder, Pai. Ó Deus, pessoas que estão me vendo também no hospital, que o Senhor visite, Senhor, nesta noite, trazendo cura e libertação, Pai. No nome de Jesus, amém. O tema da mensagem nesta noite é, reanimar-se no Senhor. Davi, ele estava morando numa cidade chamada Ziklag, num lugar meio deserto. E ele estava no Arraial, num lugar que pertencia aos filisteus, os inimigos de Israel. E Davi estava fugindo, porque Saul, ele tentou de todas as maneiras matar Davi. Houve duas situações que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não tocou no ungido de Deus. Mas Davi estava cansado de fugir como se fosse um animal. Davi se escondia nas cavernas e chegou ao ponto de se abrigar aos inimigos de Israel. Num lugar chamado Ziklag, que era um território dos filisteus. E a Bíblia fala que Davi, num ímpeto de impaciência, de indignação com Deus. Poxa Deus, o Senhor não faz nada, o Senhor não resolve o meu problema, estou cansado de fugir. Estou cansado de esperar a promessa de Deus, essa promessa não se cumpre. E a Bíblia fala que Davi, ele se alia a Aquis para enfrentar a Israel. Porque chegou o momento que os filisteus, eles estavam preparados para invadir Israel, atacar Israel, guerrear contra o povo de Deus. E a Bíblia fala que Davi, ele era muito próximo do rei Aquis, um dos príncipes dos filisteus. E quando Davi, ele vai até onde estava o exército dos filisteus, ele deixa o arraial, ele não coloca as sentinelas cuidando do seu arraial, cuidando das suas esposas, seus filhos. E Davi tinha seiscentos valentes que caminhavam, que andavam junto com ele. E a Bíblia fala que Aquis, ele teve a rejeição dos outros príncipes. Todos disseram, nós não queremos Davi do nosso lado, porque vai que ele se levante contra nós. Porque certamente nós vamos ter vitória nessa batalha contra os judeus. Mas vai que ele fique com dó e se levante contra nós. Mas nós não queremos esse jovem guerreiro lutando contra nós. Então dispensa Davi. E Davi foi dispensado. E quando eles chegam no arraial, depois de três dias de caminhada ou a cavalo, eles chegam e vem o arraial tudo queimado. As esposas, os filhos, os seiscentos valentes de Davi foram todos capturados, levados embora. E foram queimados todas as coisas daquele exército tão pequeno de Davi. E a Bíblia fala que eles choraram a noite toda. Eles ficaram deprimidos, angustiados, arrasados. E a Bíblia fala que eles choraram em alta voz, até não ter mais força. E a Bíblia fala aqui, que os valentes de Davi, planejavam agora apedrejar a Davi. Porque eles viam Davi como o culpado da desgraça. Irmãos, prestem atenção que o Espírito de Deus quer falar ao teu coração nesta noite. Quando nós estamos a um passo da conquista, saiba que muitas vezes nós queremos agir do nosso jeito. Porque aos olhos humanos Deus está demorando para agir. A gente está cansado da promessa. E a promessa não chega, não acontece. E parece que os inimigos se levantam. E a gente percebe que parece que os inimigos, as quais se levantam contra nós, estão prosperando. Aos olhos humanos, a gente está vendo, parece que estão prosperando. E a gente, acuado, numa terra estranha, como Davi numa terra estranha. Sendo humilhado, e Davi teve oportunidade de matar Saúl, mas não tocou no ungido de Deus. Porque ele falou, ai de quem tocar no ungido de Deus. Mas agora Davi, ele se dá por conta que ele cometeu uma grande loucura. De entrar numa batalha que não era dele. E de repente as consequências foram gravíssimas. Mas eu quero trazer a primeira lição aqui. Não se renda a crise. Não importa que você possa ter falhado, possa ter tomado uma decisão errada. Que trouxe consequências terríveis na sua vida. Mas Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de misericórdia. Deus, ele é um Deus que não fica apontando o dedo. Você errou, você pecou, olha agora as consequências. Mas Deus é um Deus de perdão. Primeiro Samuel capítulo 30 verso 4. Fala assim, Davi e os seus soldados choraram a noite toda. Com alta voz, até não terem mais força. Verso 6. Davi ficou profundamente angustiado. Pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi porém se fortaleceu no seu Deus. Queridos, a primeira verdade que eu vejo aqui. Não entre na batalha que Deus não te chamou. Não entre na batalha dos outros. Amados, a tua vida está nas mãos de Deus. Deus é Senhor da sua vida. E Deus quer que você anda na dependência de Deus. Não importa o lugar onde você esteja. Pode estar em uma terra estrangeira. Mas se a mão de Deus é contigo. Se você está no centro da vontade de Deus. Você tem toda a provisão de Deus para vencer qualquer obstáculo. Que se apresentar. Mas a pior coisa que a gente pode fazer. É tomar uma decisão. Sem consultar a Deus. Uma decisão por causa da ansiedade. Por conta da impaciência. Ah, eu vou apressar essa profecia para que se cumpra. Porque se Saul morrer. Eu vou ser rei. Deus tinha dado a promessa. Davi, você será o futuro rei de Israel. Mas querido. Antes de Deus levantar. Aquele que Deus tem preparado. Deus leva a gente no deserto. Meu querido. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Mas saiba que o deserto é lugar de tratamento. É prova. É onde a gente é provado. É quebrado. Lá no deserto. O fogo vem para queimar palha. Porque quando Deus te levantar. Quando Deus cumprir a promessa. Meu querido. Você vai ser humilde. E você estará capacitado para fazer a obra. Porque Deus capacita os seus escolhidos. Deus não chama capacitados. Mas Deus capacita os seus escolhidos. E os métodos de Deus são diferentes dos nossos, gente. Você nunca vai entender o processo de Deus na sua vida. Mas saiba que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vejo algumas lições importantes. Mas um texto que eu quero deixar para você. Segundo Coríntios capítulo 4 verso 8. Em tudo somos atribulados. Porém não angustiados. Perplexos. Porém não desanimados. Perseguidos. Mas não desamparados. Abatidos. Porém não destruídos. Podemos passar por um momento de abatimento. Mas levanta a cabeça. Olha para Jesus. Não se entregue. Porque a nossa alma. A alma é um campo de batalha. Porque quando a gente se depara diante do quadro, diante da situação, nós temos com legitimidade entrar num desânimo, uma prostração, uma depressão. Mas meu querido, quando você entende, o Senhor está comigo. Ele é um Deus de perdão. Eu falei, pequei. Mas Deus é um Deus de perdão. Ele não fica apontando o dedo. Mas a Bíblia fala que Davi estava numa situação no beco sem saída. Todos estavam vendo Davi como o culpado da desgraça. E Davi estava coado. Davi também chorou. Sua alma também estava em frangalhos. Deus, eu não consigo nem reinar com meus seiscentos valentes. E o Senhor tem uma promessa que eu serei o rei de Israel. Há momentos quando a gente se depara diante de luta, a gente começa a dizer, eu não sou nada, eu sou uma porcaria, eu sou uma encrenca. Queridos, prestem atenção. Davi, ele se quebrantou. Ele chorou. Ele entendeu uma grande verdade. Eu quero trazer à memória tudo aquilo que pode trazer fé e esperança. E ele se lembrou que Deus tirou ele atrás da malhada. Era um pastorzinho de ovelha. E Deus levantou ele certa vez para enfrentar um gigante. Um homem de quase três metros de altura. E de repente, de pastorzinho de ovelha, ele se tornou um dos oficiais do exército de Israel. E todas as vezes que Davi saia para a batalha, ele vencia todas as batalhas, porque o Senhor era com ele. E ele se lembrou, se Deus fez grandes coisas na minha vida, Deus vai continuar fazendo a obra na minha vida. Irmãos, Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente pisa na bola. Mesmo quando a gente falha, as pessoas não tem misericórdia. As pessoas, as quais ele andava junto, eles guerreavam junto, agora eles queriam apedrejar Davi. Irmãos, há momento que você está junto com as pessoas, você investe nas pessoas, mas de repente, quando você falhar, essas pessoas não tem misericórdia. Querem apedrejar com palavras, com palavras que muitas vezes vão machucar você. Mas entenda uma grande verdade, meu querido. Que a tua luta é espiritual. A Bíblia fala em Efésios 6, verso 12, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas sim contra forças espirituais que manipula pessoas para nos ferir. Porque, irmãos, o inimigo, nesses dias, ele tem atacado as famílias, ele tem atacado, ele tem agido, atingido na área financeira, ele tem atingido na área emocional, ele tem produzido divisão dentro das famílias. E as famílias estão vivendo um momento de caos. As famílias, em vez de orar, buscar a Deus, estão guerreando um contra o outro. E o inimigo assolou o arraial. Roubou a paz, roubou a alegria, roubou a felicidade da família, roubou o marido, roubou a esposa, os filhos foram para as drogas, porque alguns amigos, entre aspas, entrou no meio e influenciou as más companhias e tirou do caminho do Senhor. Mas hoje o Senhor fala para mim e para você, que Deus quer restaurar o teu arraial. Você pode ter feito coisas erradas, mas Deus é um Deus de perdão. A Bíblia fala que aquele que encobre suas transgressões, jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. E Davi, ele buscou ao Senhor, clamou ao Senhor, guerreou, diante da presença do Senhor, falou Senhor, olha essa situação, Senhor, tenha misericórdia, eu pequei, eu fui precipitado em entrar numa batalha que não é minha, me perdoe. E a Bíblia fala que o Senhor visitou o coração de Davi e ele se reanimou no Senhor. Significa, se avivou espiritualmente, se avivou na fé. Querido, não é fácil lidar com desânimo, quando você, é uma luta, agora vem mais outra luta, mais outra luta, mais outra luta, você fala, meu Deus, quanto mais oro, mais assombração aparece, mais capeta se levanta. Mas eu quero dizer uma coisa, meu querido. Esse texto que eu mencionei, o apóstolo Paulo falou claramente, segundo Coríntios 4,8, para a sua igreja, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Podemos passar por baques, mas meu querido, olha para Jesus, olha para as promessas, e traga à memória tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Deus é um Deus imutável, Ele não muda, não muda o seu humor, hoje está legal, amanhã está querendo te matar. Não, Deus é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. O inimigo que se provaleceu por falta de vigilância da parte de Davi, porque quando ele saiu de Ziklag, ele tinha que colocar sentinelas para cuidar do seu povo, da sua gente, da sua família, dos seus filhos, e não colocou ninguém. E as tribos nômades vieram, assolaram e levaram a família, levaram os bens, irmãos, o inimigo, ele está ao de redor, bramando como leão, procurando uma oportunidade para destruir a sua vida. Mas hoje o Senhor fala para mim, para você, não dê lugar ao diabo. Não seja um crente, agente secreto, sabe aquele crente agente secreto, que não assume a sua posição, está 20 anos perto de uma pessoa, essa pessoa não sabe que ele é um cristão. Irmão, você não precisa ter vergonha não, assuma a tua identidade. Quem é casado não fica escondendo aliança não. Você está aliançado com Jesus, você tem uma aliança com Ele, e quem é apaixonado fala de Jesus a tempo e fora de tempo. Não perde oportunidade, não fica em cima do muro. Quem quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Separai-vos, a Bíblia fala, consagração, santificação é separação. Você tem que estar com a família de Deus, não se aliar com aqueles que não professam a Deus, que são os idólatras, Davi querendo se aliar aos filisteus, aos inimigos de Israel. Queridos, Deus quer trazer restauração na tua família. Deus quer trazer unidade, paz, alegria, e restituir o que o diabo roubou. O inimigo veio, assolou, mas Davi agora, ele busca Deus, busca orientação, e a Bíblia fala que ele se reanimou no Senhor, e quando ele se reanimou no Senhor, ele teve uma atitude. Foi até o profeta Abiatar, e falou, profeta de Deus, vamos orar, eu quero saber se é a vontade de Deus, que agora eu vá correr atrás do prejuízo. Porque eu não quero mais, agir no impulso, agir no braço, eu quero estar no centro da vontade de Deus, eu quero a direção de Deus. E o profeta do Senhor, recebe o aorte do Senhor, vá, porque o Senhor é contigo, e você vai tomar tudo o que foi roubado. Irmãos, essa palavra é profética para mim, para você. O que o diabo roubou, Deus quer te restituir. Deus quer restituir. Aos olhos humanos parece impossível. Irmãos, um exército poderoso, de tribos nômades, de mais de três mil homens, e Davi tinha seis santos valentes. Mas meu querido, quando você se aviva no Senhor, se reanima no Senhor, você crê que Deus faz o impossível se tornar possível. Que Deus, a quem você serve, é um Deus que transforma o caos em ordem, mas Deus espera que haja atitude. Atitude, vá, enfrenta o inimigo, porque eu sou contigo, você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço, vá para o resgate. E a Bíblia fala que, que Davi, ele foi para a batalha. Então, eu vejo agora, a terceira verdade. com a bênção de Deus, nós podemos sobrepujar a crise. E amados, e Davi agora, ele vai ao encontro dos inimigos, eles estavam três dias na frente, já distante, mas Davi se reanimou, meu querido, talvez você está cansado, cansado de batalha, mas quando você reanima no Senhor, vem uma força sobrenatural, porque a Bíblia fala, os que esperam no Senhor, subirão, como asas de águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não te fadigarão, os que esperam no Senhor, Deus, renova as forças. Irmãos, hoje, minha esposa fez a última, última quimioterapia, depois de seis meses, que luta, que batalha, que deserto, mas hoje, a gente comemorou, glória a Deus, a sexta, a sexta quimioterapia, a gente voltou assim, louvando a Deus, glorificando a Deus, porque, a gente não está um caco, minha esposa está bem, nunca teve vômito, não teve aqueles problemas graves, que muitos relatam, Deus esteve presente no deserto, e nesse deserto, não faltou nada, o amor da igreja, orando, pela minha esposa, eu nunca, guardei isso, pelo contrário, o pastor tem que contar, as suas lutas, tem pastor que gosta, ser super homem, que não gosta de contar, que passa a luta, não para as pessoas, dizer, é, se fosse um homem de fé, porque está passando por isso, querido, a gente tem que passar, porque tudo isso, gera autoridade, mensagem, as minhas, as mensagens que eu prego aqui, querido, são as mesmas, não mudei, não estou no chororô, e pessoas que achavam, que eu não teria condições, de estar pregando aqui, pelo contrário, pregui no Natal, ano novo, para a glória de Deus, para a vergonha de Satanás, que achavam, que eu ficaria, no muro da lamentação, e minha esposa, mas nós estamos, forte, porque quem nos sustenta, é o Espírito Santo de Deus, eu creio, eu creio, que é a hora, do resgate, o diabo, pode ter, assolado, mas Deus permitiu, mas tudo isso, que aconteceu na minha casa, gerou, maturidade, experiência, mais aproximação, mais amor, porque a mulher, se sente feia, porque cabelo cai, as unhas caem, e, a pessoa se sente, mas pelo contrário, meu casamento, foi solidificado, fortalecido, a pessoa fica enfraquecida, não tem vontade, de fazer, muita coisa, mas, pelo contrário, Deus, promoveu, unidade, queridos, Deus quer promover, unidade na tua casa, porque onde há unidade, onde há uma família, que ora, onde há uma família, que louva a Deus, não tem espaço, para o diabo, assolar, estilar, e quando o inimigo, se levantar, ele vai ter que fugir, porque essa família, está vigiando, está orando, está louvando a Deus, está, se alimentando, da palavra do Senhor, então, é uma família, que age por fé, e não, no braço, e eu quero, trazer algumas verdades aqui, Davi, no meio do caminho, ele encontra um soldado, ou melhor, um dos, um daqueles saqueadores, egípcios, que foram, foi abandonado, porque ficou doente, e Davi, poderia falar assim, agora, vou trucidar, vou queimar esse camarada, vou tirar dedo por dedo, Davi deu comida, Davi deu alimento, Davi tratou das feridas, daquele, daquele homem, que foi abandonado, por aquele exército, irmão, o diabo, não tem misericórdia, em ninguém, chega o momento, que ele fala, você é descartável, está fora, mas, Deus é um Deus, de misericórdia, ele alcança, até aquele pecador, aquele perdido, aquele que era inimigo, e Davi deu, comida, deu bebida, a figura aí, é figura de Jesus, Jesus veio, salvar, aquele que está perdido, em vez de condenar, Jesus disse, eu te perdoe, eu te abençoo, venha fazer parte, da minha família, e Davi deu comida, e aquele homem, ele deu o endereço, onde estava, o seu exército, os seus companheiros, e a Bíblia fala, que Davi, ele com, com ímpeto, ele invadiu, o território, quando estavam festejando, embriagados, e a Bíblia fala, que Davi derrotou, aquele exército, que, de saqueadores, e Davi, com quatrocentos, homens, porque duzentos, ficaram no meio do caminho, porque estavam, tão enfraquecidos, que ficaram cuidando, da bagagem, mas Davi, com a ajuda de Deus, prevaleceu, e Davi voltou, com os despojos, com os velhos, com as esposas, com os filhos, de todos, e a Bíblia fala, olha o que a Bíblia fala, que coisa tremenda, verso 19, nada faltou, nem jovem, nem velho, nem filhos, nem bens, nem qualquer outra coisa, que fora levado, Davi recuperou, tudo, fala assim, eu creio, que Deus tem, restituição na minha vida, dupla honra na minha vida, Deus quer recuperar, tudo que foi roubado, mesmo que você tenha, agido, por ignorância, por, por, agiu no braço, por impaciência, Deus é um Deus, de perdão, Deus é um Deus, que nos dá, segunda, terceira, quarta chance, e a Bíblia fala, que eles saquearam, os despojos, também dos inimigos, eu quero terminar, essa palavra, queridos, que nós estamos vivendo, hoje, um tempo, muito difícil, muito difícil, gente, as pessoas, estão oprimidas, as pessoas, estão sem esperança, você percebe, o semblante, das pessoas, de tristeza, porque, você vê um, um governo corrupto, você vê roubalheira, você vê tanto desmando, você vê, essa possibilidade de seca, que falam, se não chover, a situação, é desesperadora, irmão, se você, começar a agir, como uma pessoa natural, e acreditar, que não tem mais jeito, você vai viver, em desespero, em abatimento, e vai chorar, pelas coisas queimadas, mas hoje, o Senhor fala, tira o teu olhar, dos problemas, e olha para Jesus, que o Senhor fala, vai para a batalha, vai para o resgate, porque Deus, vai restituir, o que o diabo roubou, vai restituir, a alegria, vai restituir, a tua posição de honra, que foi roubado, Deus vai restituir, o teu posto, e Deus vai tirar, assoladores, que vieram, atormentar a tua casa, tua família, teu lar, tuas emoções, talvez está abalada, mas hoje o Senhor, quer trazer paz, xalom, fala de, harmonia, fala de, equilíbrio, fala de saúde, prosperidade, o Senhor quer trazer, paz no teu arraial, a Bíblia fala em Josué, capítulo 1, verso 8, olha que texto maravilhoso, para terminar, não deixe de falar, deste livro da lei, medita de dia e de noite, para que tenha cuidado, para fazer segundo, o que nela está escrito, então, teus caminhos, prosperarão, em você, será bem sucedido, não te mandei eu, ser forte, ser corajoso, não te desanimes, pois o Senhor, teu Deus, está contigo, por onde quer que andares.